Que Jesus lhe conceda um maravilhoso dia hoje. O homem invisível. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3, 21. O filósofo grego Platão contou a seguinte história. Certo dia, um grande terremoto abriu uma fenda na montanha. Um camponês, criador de cabras, achou na sua fenda um anel de ouro que tinha sido enterrado há muitos anos. O camponês descobriu também que o anel tinha o poder de tornar o seu usuário invisível quando quisesse. Platão, então, faz uma pergunta. Se as pessoas não tivessem que se preocupar em serem vistas e punidas, elas resistiriam a fazer algo errado? Eu responderia que a maioria dos homens não resistiria em praticar atos errados se não fossem descobertos. No texto que lemos, Jesus está nos ensinando que a luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus, mas sim no seu próprio eu. Aquele que pratica o mal odeia a luz de Deus, porque não quer exposição de seus pecados. Mas quem crê e vive na verdade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que a sua obra pode ser vista, pois é a obra de Deus. Na Bíblia, vemos essa associação. Luz está associada à verdade, a Jesus. Trevas está associada ao pecado, à mentira. O próprio Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, 12. Aqueles que nasceram de novo e creem no Filho de Deus têm mudado seu estilo de vida. Agora, não amam mais as trevas. Seu prazer está em Deus. Deus deu uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, novos prazeres, novas preferências, novos valores. Por isso, passaram das trevas para a luz, abandonaram o pecado e a vida errada. Isso não quer dizer que a pessoa não pecará mais. Isso quer dizer que a pessoa não vai mais permanecer no pecado. O cristão verdadeiro, quando cai, quando cede à tentação, faz, pensa ou fala o que não deve, fica incomodado. Sua consciência pesa. E assim, busca o perdão e volta a ter paz interior. Você está fazendo alguma coisa às escondidas? Você está andando nas trevas, escondendo atos dos outros? Está mentindo, enganando? Lembre-se, ninguém fica invisível diante de Deus. Ele vê tudo o que fazemos, falamos, pensamos ou deixamos de fazer. Procure ser transparente diante de Deus e diante das pessoas. Viva na luz de Jesus. Amém? Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Queremos viver na Tua luz. Queremos andar na Tua luz. Queremos andar na verdade da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer nossos pecados, a confessá-los e procurar corrigi-los. Que não vivamos as escondidas, nas trevas. Pai, dá-nos essa graça, esse poder de vencer as nossas fraquezas. Dá-nos um dia de paz e alegria. Abençoa todos que nos acompanham nessa reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.